Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Elopezzoni e o vídeo de hoje está incrível, como vocês estão vendo eu estou dentro do carro porque o vídeo de hoje vai ser tan 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 tan, vou mostrar pra vocês eu passeando no shopping, no caso vai ser tipo uma rotina de passeio, né, digamos, em família então me acompanha aí que eu vou mostrar tudinho pra vocês, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pro vídeo gente, já viemos aqui pra comprar algumas coisinhas, né, coisas nossas de meninas, de meninos bom, mas ainda estão se passeando um pouquinho, já acabou que a gente vai ver o que mais que a gente faz vamos dar mais uma montadinha e aí eu mostro pra vocês Oi gente, agora o Pedro está cortando o cabelo com o que? Nossa, rapaz, no iPhone eu fico bonito, hein você não é doido? eu quero um desse, quero ver é, né gente, olha isso é um grude que só Deus só Deus, né, Pedro? é aí depois a gente mostra como é que vai ficar, né é aí depois eu mostro pra vocês e agora eu vou mostrar um pouquinho do espaço que eu ainda não mostrei, agora eu vou mostrar gente, olha como é que já tá ficando o cabelo do Pedro tá ficando lindão, né, Pedro? sim você nem viu, rapaz, dá que eu mando você mentiroso isso que é confiança, ele nem viu e já tá ficando lindão só foi e aí, Pedro, acho que tá ficando bonito? sim ó, gente o lixizinho, agora tá terminando aí é hora que terminar, eu mostro pra vocês e aí ele tá jogando o Roblox peguei, peguei pra variar gente, mostra aqui, Pedro, vem aqui olha aqui oi vem falta a cor eu vou pintar meu cabelo vai pintar o cabelo de spray, né e rosa, né? não rosa não? rosa não? não então como é que vai ficar? meu irmão se vai pintar o cabelo pinta o cabelo que cor que você vai querer, Pedro? verde e azul verde e azul? é ali, olha os sprays, gente que a gente vai usar olha aqui será que vai ficar bonito? com certeza, né? sim mostra o cabelo o que você resolveu fazer nesse cabelo, meu Deus? um raio um raio e? isso é piso por conta não não e ele tava falando que queria olha lá, gente agora pintando o cabelo primeiro pinto o cabelo branco saindo do salão e como é que ficou o cabelão do Pedro? olha lá, Pedro gente, por quem falou que não ia passar rosa ficou lindo ficou um rosa neon olha, abaixa a cabeça mostra ficou lindo, gente eu amei ai pena que eu não posso fazer isso, né, gente? por causa que meu cabelo não é curto é lona eu também não tenho coragem de cortar ele, não mas pelo menos eu sou o meu irmão, né? pra mim passar a experiência tenho o meu irmão agora, gente daqui a pouco vamos ir comer porque agora sim a gente vai ir comer comida comida não, né? lanche essas coisas sim mas daqui a pouco o pai tá vindo você vai esperar o pai chegar a gente vai comer um lanche é um dispositivo porque a gente não vem no chão pra comer comida, né? gente, agora estamos aqui na Forever 21 pra ver algumas roupinhas na mão porque eu saí de casa e não vou mostrar roupinha né? bom, eu vou dar uma olhada depois eu ainda vou na C&A, né? eu vim aqui na Forever agora depois eu vou na C&A um pouco pra dar outras olhadinhas porque eu vi que agora tem um monte de top mas agora eu vou ver mais umas blusas uns tops pra lá também vou ver que tem aqui também cropped que eu amo tem umas roupas também bem parecidas da da Shane que eu amo e agora eu vou dar uma olhada qual que é que eu mostro pra vocês tá bom? ai, Pedrão olha o cabelo do Pedro gente, eu tava achinada por esse cabelo tipo, pode arrasar, né Pedro? é gente olha só esse bode que lindo mas eu tô vendo alguma coisa que é muito a minha cara que é mais aquele top bem colorido olha esse tie-dye que lindo, gente é um mais bonito do que o outro eu tô vendo aqui uma olhadinha que tem vários maravilhosos ó, esse aqui não é bonito mas eu acho que não é muito a minha cara estampa, né gente? acho que eu não usaria algo tão florido assim eu acho, né? mas não sei tô dando uma olhadinha vai que no ar que cola, né? e ó, gente eu tenho um monte de roupa de frio aqui, meu Deus olha que gostoso eu sou peludinho, peludinho é que susto olha esse vestido só que esse vestido não tem pro meu tamanho porque eu sou muito pequenininha né? eu sou meio baixinha mas tudo bem olha os tops, gente tem capinho de cada cor aí é top aqui agora a gente vai dar mais uma saídinha e aí a hora que a gente vai pra outro lugar eu vou aqui com vocês gente, olha que coisa mais linda tem várias tipo barraquinhas na mão tem várias tipo barraquinhas, né? da Páscoa é, da Páscoa, gente achei lindo e tem muito ovo de Páscoa agora meu Deus eu fiz um vídeo inclusive e aqui também tem capinha eu tô pensando em comprar uma capinha, mãe uma capinha gente, agora eu tô aqui na C&A já me dei de cara com esse moletom mãe olha esse, gente eu sou apaixonada pelo moletom vou te contar, hein? quando eu pego o moletom eu uso ele pra tudo igual o meu do na We Night tem muito camiseta, gente camiseta a gente vai comprar um monte gente olha como é que você ainda não tinha me trazido aqui? eu fui em outro eu ainda não tinha visto nesse ó, Naruto Shippuden Shippuden acho que é isso olha do Apsponja Stinger Finks eu recebi muito desse, ó deixa eu ver ai, dos ursinhos eu assisti, gente eu amava mãe, tem do Mickey tem do Harry Potter tem do Harry Potter no Mickey tem do Bob Esponja da Mulher Maravilha eu gostei muito desse daqui, ó será que tem da Casa Grifinória? essa daí eu não sei qual que é depois nós vemos vamos andando é, mas se eu encontrar uma camiseta do 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 Harry Potter eu vou ficar muito feliz, gente mas eu queria um camiseta não queria uma blusa, sabe? ou se não toque porque eu gosto disso, sabe? blusa de tamanho normal, não ou aqui tem bastante biquíni também mas eu acho que não tem muito biquíni pra mim pra mim não tem muito, gente mas roupa eu vou te contar, hein meu Deus olha como eles estão vão sair daqui com muita roupa gente, agora eu tô no perna com canas e vou olhar camisetão que, assim eu não tô com muito camisetão eu quero comprar mais camisetão e cropped que eu amo, né, gente ó mas eu fiz ali na cropped já porque é pequenininho aí pra mim ficaria em cropped mas eu vou dar uma olhada aqui olha, esse tem cropped e camisetão só que pra mim seria mais pra lá não pra cá pra cá é mais o infantil vem, mãe ó aqui tem camisetão, gente olha isso eu tô gostando de camisetão de Mickey eu quero comprar um ou dois ou três ou mil zoeira, gente mas eu vou dar a mesma olhadinha aqui tem bastante coisa bonita e que eu amaria sabe? mas espantar, hein, gente uma coisa mais bonita do que a outra gente do céu não vou me aguentar dando as fotos bom, meus amores demos uma paradinha aqui pra comer um lanche, né, gente porque depois de ter andado deu fome e agora eu estou aqui com a minha família meu pai minha mãe e meu irmão calma aí, tá contra a luz assim, ó oi oi bom, mas então agora eu vou pedir um lanche e a hora que eu chegar aqui eu mostro pra vocês e eu tô no bem cá tá bom, gente? meus amores já estamos aqui na fila minha mãe e que lanche a gente vai pedir, mãe? a gente vai pedir um combo na verdade um combo que vem seis lanches um três sem fio e um balde de batata porque a gente gosta de comer mesmo a gente gosta de comer, né? então já estamos aqui na fila e agora eu já pedi a hora que eu ia mostrar pra vocês gente, olha só o que chegou que minha mãe acabou de buscar os lanches, a batata refrigida aqui, gente agora eu vou mostrar pra vocês eu encher mais esse aqui que o meu pai já tomou, né, pai? só um pouquinho gente, agora estamos indo dar uma passeada com o meu irmão o meu irmão quer andar naqueles carros como é que fala? um carro automático pelo controle, gente que o meu pai ou minha mãe vão ficar pilotando pra gente pelo controle então vamos ver o que vai dar nisso não sei se vai dar bom ou não bom, mãe aí eu gravo pra vocês não sei se vai parar o que eu ia parece mas eu faço que eu ainda não sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.